Vamos começar aqui o conto da Yuna, vamos ver o que a Yuna está aprontando, o conto da Yuna. O conto da Yuna, o conto da Yuna, o conto da Yuna. Uau, matando comandantes mangos, vai ser massa isso, isso deve ser massa, conto da Yuna, vamos nessa. Teremos uma visão melhor aqui. É melhor falar com ele antes que eles morrem. Viemos nos ajudar. Se me virem, procuram o sítio. Ela é dona dessa força. Você se abriu? Guarda, socorro! Ai trolou, hein? Temos um fantasma! Vocês todos terão um final muito triste. É amigo, vou te fazer um grande favor, beleza? Beleza. Fugiu! Yuna! Eita, você está viva. Por que está aqui? Viemos salvar você. Você me matou, monona. Eu mantive os invasores bêbados e os distraídos. Mas quanto tanto ficar sabendo disso? E do que você fez? Estava trabalhando os momentos para sobreviver. Devia ter resistido. Você devia ter fugido. Como sempre fiz. Ela se arriscou para salvar você. Faça um favor a si mesmo, senhor. Fique aqui longe dela. Vite, podemos proteger o seu cidadão. Só te diga onde achamos ele. Ninguém sabe onde ele está. Nem os homens dele. Faz sequer mesmo a impressão dele. Vite, diga. Passe seus aliados mais valiosos. Os escravistas japoneses que o obedecem. Faça-se um exemplo e altando o achado. Quem são os escravistas? Quer perguntar, Iuna. Ela é a linda. Não sei o que é que você se entresteu na sala. Mas ela só quer a joelha. E eu não desejo a chance. Ok. Uma amizade que acabou de uma maneira não muito legal. Acontece. O que ela me disse? Pô. Se quiser nos gerar tanto de seu escondejo. Temos que atrair sua atenção. O Fafá Tásmode pode fazer isso. Por onde começamos? Querido aliados dele. Donos de escravos japoneses. Os irmãos dos Manushi. E Tite falou que vocês conheciam. É, imagine. Aqueles três desgraçados tem uma fazenda perto do rio. Quando estiver bom e conforto lá, faremos isso justos. Certo. Obrigada. O conto da Iuna. Então. A gente. Vai matar. Uns. Irmãos aí. Mongóli. Vamos ler do. Rejuvenescimento. Recupera lentamente até dois de determinação em combate. Uau. Beleza. Próxima missão então. Beleza. Kunais. É, eu vim. Para matar mongols. Vim. Ah. Morte silenciosa 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 Morte silenciosa